Salve Gamers do canal Dio Gabriel Gamers Dio Gabriel Gamers na área, vou mostrar aqui pra vocês bem rápido e bem objetivo o PS1, o modelo pequenininho Aqui é o botão Power, aqui é o botão de abrir a tampinha Aqui ó, o leitor dele pra vocês verem, bem da hora né E aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó A entrada de colocar o cabo de AV e a entrada da fonte E esse é o famoso modelo PS1, o Slim A fonte dele é essa daqui, a entrada é essa daqui ó Estão conseguindo ver? E esse daqui ó, é a fonte do PS1 Esse é o PS One Esse aqui é o modelo PS One É galera, e esse daí é um vídeo bem rapidinho, bem objetivo pra vocês Ó, aqui ó, aqui a entrada do Do Controle 1 e do Memory Card A entrada do Controle 2 e do Memory Card Beleza galera, e assim termina o nosso vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar E até a próxima, Diego Gamer na área, beleza? Falou e tchau!